Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, a gente tá aqui entre a Taboca e o Pindura que eu já fiz o vídeo aqui de Pindura, pra quem acompanhou aqui o último vídeo do canal viu que eu fiz o vídeo aqui do Pindura e agora a gente vai fazer o vídeo de Taboca só que eu vou começar de lá da rua da L110 até o final ali da Taboca pra mostrar pra vocês, tá? vamos ver o que mudou, já tem já um tempinho que eu fiz vídeo de lá, fiz um track com o Mini 3 Pro passando lá por Taboca, mas agora a gente vai fazer um outro vídeo, só que mostrando aí, vocês vão ver vou deixar o link aqui aparecendo no card e também vou deixar o link na descrição desse vídeo pra mostrar pra vocês aí o vídeo anterior, há alguns anos atrás, uns 3, 4 anos e o vídeo atual que é esse aqui, que vocês vão ver aí as mudanças que teve, tá? vamos decolar aqui o drone vamos colocar o drone lá pra frente vamos por aqui mesmo vamos colocar o drone lá pra frente pra mostrar pra vocês o que foi que mudou aqui no povoado, né? algum tempo atrás, né gente? que eu fiz o vídeo, né? a gente já vai chegando já aqui naquela rua sem saída que eu fiz vídeo pra vocês deixa eu baixar aqui mais o gimbal mostrando aqui pra vocês aqui, ó chegando a 400 metros de distância, né? de onde eu estou todo o loteamento, né? do Zé Dindinha como o pessoal conhece por aqui o loteamento do Zé Dindinha deu uma travadinha aqui é a parte da academia e aqui a gente já chega na L110, né? entrada aqui de Itacoarana e aí vocês vão vendo a movimentação do trânsito galera, pra vocês que não são inscritos no canal se inscrevam e pra vocês que estão passando aqui e gostaram do vídeo também, né? deixa aí aquele joinha que vocês vão ajudar demais aqui na divulgação desse vídeo, né? que vocês vão vendo aqui lá na frente o Cristo que dá entrada da cidade que toda a cidade de Itacoarana toda a cidade de Itacoarana que vocês vão vendo deixa eu subir aqui mais o drone e aí deixa eu mostrar aqui uma imagem bem mais aérea aqui e aí a gente vai mostrar pra vocês tô fazendo esse vídeo em 1080, 60 fps então pra vocês aí que é a melhor qualidade aí de imagem vão aí na engrenagem de YouTube e confira aí qual resolução tá sendo exibida aí o vídeo pra vocês, tá? aqui embaixo do meu lado esquerdo aliás, direito tem a Avenida Pedro Cícero pendura e aqui a Avenida Santa Cruz, né? que a gente vai fazer o vídeo aqui pra vocês mostrando Itacoca vamos dar um abraço aí pra o nosso inscrito Regis que tá lá em São Paulo se eu não me engano ele tem um terreno aqui na Itacoca, né? vamos dar início aqui essa parte já tá pavimentada, né? como vocês podem ver essa parte aqui ela tá pavimentada com asfalto já, né? asfaltada aqui vocês vão ter aqui, ó a minha direita vocês vão ter aqui acesso ali, né? a rua da Academia Academia que é bem conhecida vocês vão vendo aí também ali, ó o Pendura e ali também aquela outra rua, né? que também vai para vai dar ali acesso à Avenida aliás, ao Pendura, né? Avenida Pedro Cícero galera, aqui tem umas formigas que tão aqui me mordendo mordendo não é picando, né? né, Barba? o Barba aí tá vendo o vídeo aí o Barba tá lá no São Paulo mas o Barba era daqui de Itacoarana, né? e aí se eu falar errado aí ele vai me corrigir tenho certeza disso, hein, cara? tenho certeza que ele vai corrigir eu aí, gente aí vocês vão vendo aqui, ó essa parte aqui embaixo ela tá pavimentada também só que aí é com pedras de paralelepípedo, né? são aquele asfalto ruim, né, gente? só vocês que andam aqui sabem como é ruim esse asfalto mas já é uma melhora muito grande aí, né? pra quem andava na estrada de barro, né? aqui vocês vão vendo ali, ó loteamento do Zé Dindinha tem como conhecido aqui, né, gente? tem também ali a igreja lá na frente deixa eu dar um zoom ali pra vocês verem ali a igreja aquela igreja ali, cara eu esqueci o nome dessa igreja pra padroeira dessa igreja mas já fiz vídeo ali mostrando também, né? e aí vocês vão vendo aqui né? tô lá na frente e aqui embaixo aqui é uma encruzilhada, né? aqui embaixo dá acesso aqui ao alto das colinas um abraço aí o meu inscrito ali Marciano, tá? Marciano mora bem ali na frente e aí dá acesso ao alto das colinas a outra parte ali da L110 no Pajuão, né? vocês já passam por aqui, né? olha aí, galera e tem muita coisa ali do alto das colinas também que eu vou mostrar pra vocês que teve uma mudança bem significativa, gente teve uma mudança bem significativa tá mudando bastante a escolina agora tá virando ponto de referência aqui da nossa cidade e aí vocês vão vendo, ó isso aqui era tudo a estrada de barro, né? já foi totalmente asfaltada asfaltada aqui como vocês podem ver agora tem uns quebra-mola ali na frente que é uns quebra-mola toscos, gente muito ruim esses quebra-mola ali na frente e aí vocês vão vendo aqui, ó deixa eu baixar aqui bem o drone que aí eu quero mostrar pra vocês aqui, ó bem pertinho essa estrada aliás, essa essa parte aqui de rua, né, gente? isso aqui também já já tá fazendo parte do centro, acredito eu aqui da cidade vocês vão vendo aí, ó que tem uma outra entrada que vai levar aqui ao novo horizonte essa entrada aqui à minha esquerda que é um loteamento aqui da região, tá? e aí vocês vão vendo aí, ó que também tem um terreno aqui do meu amigo Reginaldo, né? Reginaldo Regis, né? o que me emprestou o drone da última vez é bem ali na frente, ó aqui tem essa rua essa rua aqui ela é sem saída, gente ela não tem saída ela acaba lá na frente, ó lá na frente ela acaba se eu não me engano é aqui pra baixo, cara que é o... cadê? é aqui bem... acho que é bem essa aqui de frente aqui, ó que é o... terreno do doutor Reginaldo, né? acho que é bem pra cá mesmo e ali na frente a rua sem saída ela acaba ali do outro lado lá na frente tem dá pra ver deixa eu dar um zoom dá pra ver lá na frente o parque de vaquejada, né? olha aí, ó lá na frente tem o parque de vaquejada que era onde eu fiz o último vídeo pra vocês lá na frente e aqui voltando vamos voltar aqui novamente que aqui tem esse loteamento, né? esse loteamento aqui é onde o Regis tem terreno o... o Reginaldo que tá aqui, né? que dirige o ônibus e aqui, ó tem outro loteamento aqui entrando aqui, ó tem outro loteamento que vai lá pra... cara, tá abaixando muito isso aqui peraí deixa eu aumentar aqui um pouco, gente aí que vai lá pra o... o Pajuão, né? esse outro loteamento ali e aqui vamos vamos partir lá pra frente pra mostrar aqui o restante aqui do Pindura aliás da Avenida Pedro Cícero Pindura tá louca a chueira, hein? cara, essa casa aqui é abandonada, velho olha pra isso, doida parece até um filme de terror ali, ó aquelas casas mal assombradas abandonadas você tá doido e aqui vocês vão vendo aqui, ó é... todo... toda a Avenida é... Santa Cruz, né? a... Taboca, né, gente? aqui que também tem a casa de uma colega minha, né? e aí vocês vão vendo aí, ó cara, aqui tem um outro loteamento também, ó deixa eu colocar aqui o drone eu não sabia desse outro loteamento e aí vocês vão vendo aí que já teve mudança, né? porque eu não sabia desse outro loteamento aqui não, gente aqui o pessoal planta bastante vocês veem que tem bastante plantações aqui acredito eu que seja plantação de macaxeira né? em outras regiões é aipina, hein? galera, vão deixando aí nos comentários de onde vocês estão vendo aí esses vídeos, né? esse vídeo aqui que a gente tá postando aqui pra vocês ali tem um outro loteamento, ó caraca, que fizeram muito loteamento, cara pelo que eu tô vendo aqui, ó fizeram muitos loteamentos aqui e aí eu não eu nem sabia mais que tinha tanto loteamento loteamento por aqui, né? vai mudando, né, gente? eu acho que tem um tempão que eu já fiz vídeo aqui já tem uns uns 3, 4 anos aí que eu fiz vídeo por aqui, né? então a mudança é bem relevante bem relevante de verdade e como eu falei pra vocês essa parte aqui ela já tá toda pavimentada, né? não é asfalto mas aí é calçada aí com pedras de paralelepípedo né? que aí já tira uma parte daquele poeirão, né? aquele poeirão que é... que tinha aqui antigamente, né? que aí era bem complicado e aqui tem uma outra encruzilhada, né? seguindo direto aqui, ó você vai lá pra olho d'água Luiz Carlos passa em pau amarelo, né? que já é aqui na frente e virando aqui, ó pegando esse gancho aqui, a minha esquerda nessa bifucação você vai ali, ó pra Gado Bravo que é onde meu amigo Welton mora, né? um abraço aí pra Welton se tiver vendo esse vídeo tá, Welton? mandando um abraço pra ti, cara deixa eu subir aqui o drone que aí vocês vão ter uma imagem bem aérea tá? de lá do 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 Gado Bravo, né? e aí, ó o dia hoje tá bem pardo, tá, gente? tá querendo chover a todo momento aqui querendo chover, né? então tá bem pardo aí o o o o dia, né? então vocês vão vendo aí essas imagens que eu tô fazendo pra vocês aí hoje é quarta-feira quarta-feira de cinza, né? como o pessoal fala, né? quarta-feira de cinza e eu aproveitando aí pra fazer esse vídeo aí pra vocês, tá? deixa eu subir aqui mais o drone, gente que tô bem distante tô lá na frente tô a 12km, cara 12km de distância é muito longe e aí vocês vão vendo aí, ó é a minha aqui, ó a minha direita aqui vocês vão lá pra o Pacho João também a L110, né? se eu não me engano é pra cá que o menino tem o terreno, né? e aí, ó vocês vão vendo que tem muita plantação aqui nessa parte essa parte aqui tudo de plantação, né, gente? dá muito emprego aqui pra pra o pessoal aqui da região vocês vão ver que é muita plantação tem também aquela parte ali que é de reserva, né? e aí vocês vão vendo aí galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado curtam o vídeo compartilhem comentem, tá? aqui no vídeo pra você que não é inscrito se inscreva também aqui no nosso canal e me siga lá no Instagram arroba dijavon__almeida e também aqui me sigam lá no TikTok um forte abraço no coração de todos fiquem todos com Deus fui! e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí